Hey guys, what's up? Aqui é o Rogério, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo que realmente você vai utilizar no seu dia a dia quando você precisar falar inglês. E por um acaso você já viu ou ouviu essa expressão que você tá vendo aí na tela? E me diz aí, você sabe o que ela significa e como pronunciá-la? Gente, ela significa essa expressão que a gente usa em português, saiba que. Saiba que eu não me importo, saiba que eu estou chegando, enfim. E como é que você pronuncia ela? A pronúncia correta é I'll have you know. I'll have you know. A aplicação de uma frase. I'll have you know, I don't care about your money. Ah, e antes desse vídeo terminar eu preciso te lembrar, de não se esquecer de se lembrar, de já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu curtir no vídeo. E coloca aqui nos comentários também alguma expressão, alguma gíria que você quer saber como é que você fala isso em inglês ou talvez alguma coisa que você ouviu em inglês e você quer saber o que significa em português. Coloca aqui nos comentários que eu prometo para você que eu vou trazer isso, esse conteúdo e muito mais que vocês pedirem aqui no canal da English Experience. Ah, e aproveitando que você já chegou até aqui, dá uma olhada na descrição desse vídeo porque tem um monte de link para uma série de conteúdo super bacana para poder te ajudar a aprender inglês. Aqui na descrição você vai encontrar, por exemplo, um link para o meu curso gratuito de inglês, você vai também encontrar um link para o meu e-book, as estratégias para falar inglês, né? Como que você vai aprender inglês de uma forma que você realmente aprenda e não se esqueça, que não te dê aqueles famosos apagões. E também como você vai poder aprender inglês e pensar isso naturalmente em inglês, né? É pensar e falar em inglês, sem precisar ficar traduzindo, fazendo todas essas coisas malucas que a gente faz aí quando está tentando aprender inglês. Então, dá uma olhada na descrição do vídeo e procura esses conteúdos aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. So, that's it, guys. See you. Bye, bye.